Música Estamos de volta com o Líder Piauí, um programa que conta histórias de vida nas manhãs de domingo aqui da TV Antena 10. E você pode ajudar a participar do nosso programa. É só você mandar a sua sugestão. Nosso e-mail é liderpiauí.com.br Se você conhece alguém que tem uma história de vida ou merece, é um verdadeiro exemplo de vida, é só mandar a sua sugestão para o nosso e-mail liderpiauí.com.br A partir de agora você é o nosso convidado para conhecer a história de vida de um ex-líder comunitário que hoje é vereador de Teresina. Conheça agora a trajetória e o exemplo do vereador Valdemir Virgínio. Eu conheço o vereador Valdemir Virgínio desde a década de 90. Então eu acho que ele é uma pessoa merecedora da homenagem que está sendo feita para ele. Pelo trabalho que ele tem feito, pela luta, pela sua defesa em benefício das comunidades, pelo amigo que ele é das pessoas, pela pessoa que ele é sensível. Então eu digo que o vereador Valdemir Virgínio merece essa homenagem como vereador de Teresina. Ele é natural do município de Parnarama, no Maranhão. Filho de lavradores, é o segundo de três irmãos. Em 1982, ele veio para Teresina estudar no Colégio Liceu Piauiense. Em 1983, consegue o seu primeiro emprego como assessor parlamentar do então vereador Asilino Ribeiro. Em 1984, ele se casa e vai morar no bairro Putivelho. Com a enchente de 85, ele resolve morar num local mais seguro e passa a morar na Vila Risoleta Neves. É aí que começa a trajetória de vida do hoje vereador de Teresina, Valdemir Virgínio, nosso convidado líder Piauí. Muito obrigado por aceitar o convite para participar do nosso programa. Obrigado a todos, principalmente a Antena 10. Quero dizer nesse momento que essa trajetória, chegando na Vila Risoleta Neves, fiz um trabalho de movimentos comunitários, como líder comunitário, comecei a minha trajetória de luta. E andando, batalhando, correndo, ajudei a criar aquela comunidade e resido nessa comunidade até essa data e vou continuar residindo, portanto, eu ajudei a criar 13 vilas na nossa cidade. E caminhando, batalhando, as pessoas pediam para mim ser candidato a vereador da nossa cidade. Fui candidato cinco vezes, eu perdi cinco vezes, mas continuei perseverando, acreditando que um dia pudesse ser vereador de Teresina. E também acreditando nessa luta do dia a dia, acreditando que um dia pudesse ser vereador. Muitas pessoas às vezes falavam para mim, Valdemir, é difícil eleger pessoas carentes, né? E você mora numa vila, a Vila Risoleta Neves. E continuei lutando, lutando, batalhando e conquistei a primeira vaga na Câmara Municipal de Teresina em 2008. No caso, vereador, quais os maiores desafios enfrentados enquanto líder comunitário? Você teve um trabalho que foi desenvolvido à frente do bairro da Vila Risoleta Neves e até a atuação para poder desenvolver aquela região. A gente sabe que problemas existem, são muitos e é preciso você estar realmente disposto a enfrentar os desafios. Quais os maiores desafios enquanto líder para poder conseguir trilhar esse caminho e hoje se tornar um vereador? Primeiro, as dificuldades que se tem junto ao poder público. Você imagina que uma comunidade, por exemplo, como a da Ressurreição, que a gente teve muitas dificuldades, muitas lutas para conseguir a vitória. E a gente fez passeata desde o Alto da Ressurreição até o centro da cidade, até o órgão público, que é a Prefeitura de Teresina, e conseguir a vitória. Então, é também chegar como líder comunitário em determinado SDU dessas secretarias e ser atendido. Muitas das vezes tem dificuldade de ser atendido. Quando eu fui vereador, quando eu me elegei vereador de Teresina, facilitou bastante a minha entrada nas secretarias, nos órgãos públicos. E muitas das vezes as pessoas ficavam lá esperando e o Valdemir Virgínio chegava, entrava e ficava pensando, meu Deus. Mas aí eu dizia o seguinte, sendo vereador de Teresina, qual é o meu maior projeto? O que eu penso de ser vereador da nossa cidade? Qual é o problema hoje existente na nossa cidade? É a questão de emprego, né? Emprego. E aí Teresina é muito carente. Minha sugestão, minha proposta de luta foi a questão da instalação de fábrica, indústria na nossa cidade para gerar emprego e renda. Você imagina que eu tenho 13 irmãos, né? E aí, desses três, nós temos cinco em São Paulo. Por que eles foram para São Paulo? Porque Teresina tem dificuldade de ter emprego. Então, o meu mote maior foi essa. Mas a questão básica para que eu pudesse me desenvolver bastante foi exatamente a questão da luta por moradia digna. Luta por moradia digna, principalmente na Vila Isoleta, né? Que tem a grande dificuldade. E com isso foram 13 comunidades que ajudei a criar. Através da federação que eu representava, que era a UCONOC, a União dos Líderes Comunitados da Norte Teresina. E também participei da FANC, participei da FAMEP, de várias federações, dos movimentos sociais. A família. Você tem algum pensamento de vida que te move todo dia quando se levanta? Que realmente hoje é mais um dia, hoje eu tenho mais uma grande missão. Tem alguma filosofia de vida ou algo que te move para conseguir trilhar esse ofício? Primeiro, eu acho que uma pessoa humana, um ser humano, ele não precisa ter muitas riquezas para viver. Eu sempre penso isso. Não precisamos ter muitas coisas para viver. Nós precisamos ter saúde, paz, educação. É preciso ter essas coisas necessárias, porque é muita gente que precisa do nosso apoio. Você verifica que nessas comunidades mais carentes da nossa cidade, você vê a dificuldade que eles têm. Então, nós temos que ter coração para com essas pessoas, né? E ter também sentimentos. E esse sentimento é que move a gente no dia a dia. Eu lembro que uma vez a gente estava lá na Vila do Avião, fazendo uma inauguração de uma rua, né? E pavimentação paralepítica. Uma senhora me encontrou e disse assim, Ô, seu Valmeu, eu quero falar com o senhor. O que que era? Eu disse, não, é porque eu gosto tanto do senhor, que toda vez que você sai na televisão, eu anoto o seu número e voto no senhor. Você ajudou a gente aqui na Vila Meio Norte. Aí eu disse... Até compensador, né? É, aí ela dizendo assim, ô, mas eu tenho uma coisa para dizer para o senhor, eu fiz uma homenagem para você. Eu tenho um filho, que eu coloquei o nome dele, de Valdemir. Muito legal. Isso faz você, né, lutar mais, cada dia está lutando, está perseverando e sabendo que, sendo vereador da nossa cidade, a gente contribuiu muito, mesmo não sendo vereador. Tem contribuído muito com a nossa cidade. Tem pessoa desse tipo que agradece a gente, parabeniza por essa forma de trabalhar. E o programa Líder Piauí conta com o apoio do SEBRAE. Veja esse recado. Um dia o destino me pregou uma peça. Eu precisava mudar minha vida para cuidar da minha saúde. Para mim, aquela era uma notícia amarga. Mas eu fui à luta e ela ganhou outro sabor. Tá quente. Bonzão, hein, mãe? Você podia estudar bem vendendo o bolo. Oi, Dora. Oi. Ó, dona Lola, estou fazendo o bolo para fora. Se a senhora precisar, é só encomendar. Dora, é para uma festa do bairro. Dora, é para os 15 anos da minha filha. Dora, é para um casamento muito grande. Pô, ser honesta, eu até queria, mas eu não estou dando conta. Eu não tenho ajudante e nem nota fiscal. Não vai dar desculpa. Mãe. Eu sei, meu filho, a gente precisava desse dinheiro. Não, mãe. Daqui é o lugar que eu acho que pode ajudar a gente a formalizar. Formalizada, você pode emitir nota, TCNPJ, direito à aposentadoria. Isso tudo por um pouco mais de 30 reais por mês. Você vai poder até contratar a sua ajudante. Contratar? Não sobra dinheiro para isso? E se você criar um produto mais barato? Você vai vender mais e vai ter mais resultado. É. Seu praia me deu uma ideia e eu criei o Bem Casado da Dora. Com direito a site e tudo. Mãe, o site está lotado. São 4 mil bem casados em 4 dias. Mãe, querem a senhora no prêmio de empreendedora do ano. Esse prêmio é o fruto de um doce sonho. Hoje eu sou uma microempreendedora individual. Com muito orgulho. Formalizar foi o primeiro passo. Você tem que adquirir novos conhecimentos para correr atrás dos seus sonhos. E através desses conhecimentos é que eu vou chegar lá. Existem milhões de Doras pelo Brasil. E o resultado dessas histórias é a nossa razão de existir. No quadro Líder de Honda, hoje nós temos uma convidada. Uma verdadeira estrela da comunicação do Sebrae Piauí. Hoje nós receberemos a jornalista Graça Batista. Está no ar o quadro Líder de Honda. No quadro Líder de Honda, hoje nós temos uma convidada mais do que especial. Ela que é jornalista já passou por diversos veículos de comunicação do Piauí. TV, rádio, jornal. E há 20 anos somando história, hoje ela está à frente da comunicação do Sebrae Piauí. Grande parceiro do nosso programa. Hoje nós temos a honra de receber Graça Batista. Seja bem-vinda ao quadro Líder de Honda. Muito obrigado. O Líder de Honda é líder de audiência. O programa é muito bacana e esse quadro é perfeito. Que bom. E a gente sempre traz, Graça, toda semana convidados para conhecer um pouco mais sobre os carros da Honda. Esse que a gente está circulando para você que está em casa. Eu queria comentar um pouco, Graça, sobre esse carro. Esse é o New Civic versão 2015. Já é um carro top de linha. Ele tem câmbio automático. Ele tem o controle de ajuste de som no volante. Ele tem o ar-condicionado digital com controle de temperatura. Ele tem o sistema Bluetooth. Ele tem um grande diferencial hoje que é conhecido como o sistema E-Cum. Olha, esse botãozinho verde aqui. A gente acionando, ele proporciona uma dirigibilidade, a gente pode dizer, de uma forma ecologicamente correta. Quer dizer, a Honda sempre pensando na preservação do meio ambiente. Se você abrir mão de andar em uma supermáquina. Um conforto. Um conforto. Para um clima de Terezina, esse clima interno aqui, então, acho que dispensa comentários. É show. Vamos começar o nosso passeio, Graça. Graça, que é jornalista. Para quem não sabe, já trabalhou em veículos como televisão, inclusive aqui na TV Antena 10. Graça, como é que começa a tua vida como jornalista? O que a escolha dessa profissão, o que te levou a buscar a comunicação como o teu ofício de arte? Eu sempre gostei de escrever, né? Leia e escrever foram as coisas que eu mais fiz na minha infância. A minha primeira ideia era fazer vestibular para a Direito. Eu estava na fila para escrever, me inscrever para a Direito. E aí deu aquele insight, comunicação. Na época estava muito novo, né? Muito novo curso de comunicação. Eu sou na segunda turma. E aí me inscrevi, a concorrência era grande, passei e desde então me apaixonei pelo jornalismo, passando a atuar nos diversos veículos, como você falou, nos diversos meios. E há 20 anos, atuando no Cedrá, em acessoria de imprensa, foi uma mudança de vida muito grande, porque eu trabalhava em televisão e as pessoas me perguntavam assim, mas você vai deixar o vídeo? Ah, o vídeo, as pessoas têm mais repercussões, são mais conhecidas. A questão da visibilidade, né? Exatamente, as pessoas são mais conhecidas, mas para mim foi um aprendizado muito grande. Eu ganhei não só como profissional, mas como pessoa. Essa vida, porque 20 anos é uma vida, essa vida me proporcionou um aprendizado tão grande, uma cultura tão grande, que eu nem tenho palavras para expressar a minha gratidão ao sistema Sebrae e também a minha alegria com a minha escolha. Quando você entra no Sebrae, já para atuar na comunicação do sistema, e dentro da comunicação tiveram diversos desafios, diversas experiências, inclusive a gente trouxe a graça também, recentemente vocês acompanharam o nosso programa Esteve em São Paulo, fazendo a cobertura da décima edição da Mostra Piauí-Sampa, que divulga as potencialidades do Piauí, divulgar as nossas potencialidades e facilitar esse trânsito entre turistas e o Piauí. Todo ano o Piauí-Sampa traz um diferencial em diversos segmentos, né? Olha, essa foi a décima edição, graças a Deus, coronada de êxito. A equipe do Líder Piauí esteve lá e conferiu, pode conferir até na décima, conferiu o telespectador também e pode ver a quantidade de ações que nós podemos inovar a partir da Mostra Piauí-Sampa. São 10 anos, a grande conquista que a gente vê é que nós, nosso empresário, ele mudou o olhar. Você que entrevistou tanta gente, você que viu as pessoas, que muitos deles não tinham nem produtos para apresentar. Verdade. Na primeira edição da Mostra Piauí-Sampa, se a gente olhar o segmento de agronegócios, não tinha produtos. E hoje você acompanha a evolução, que é algo impressionante, né? Fazendo negócios de igual para igual com empresas de grande porte. Isso é muito bom. Com redes de supermercado, com redes de lojas, com franquias imensas. Então a gente vê, eu participei de algumas negociações e a gente vê de igual para igual. Verdade. O Piauí há 10 anos não era assim. Então esse é um grande trabalho, isso é uma grande conquista. E o Sebrae, ele está de portas abertas para as micro e pequenas empresas do nosso estado. Para você que pensa em entender, quem é que não sonha com esse próprio negócio? Verdade, claro. Com certeza. Graça, antes da gente encerrar, eu acredito que depois da gente ter toda essa conversa, não resta tudo isso que você é uma grande apaixonada pelo Sebrae. Eu sou. Eu sou uma muito apaixonada. Porque, Ítalo, quem vai, não é só de olhar de longe. É quem vai... É participar, é você acompanhar. E ver no olhar de cada um, o brilho do olhar de cada um, o que eles têm de amor pelo que eles fazem. Isso é muito bacana. É surpreendente você ver aquelas pessoas que veem o trabalho que elas realizam, a grande realização da vida dela, o sonho e tudo que ela colocou em dia está ali. E ela trabalha com prazer, trabalha com amor. A gente tem projetos muito bacanas e isso a gente fica feliz de poder contribuir. Graça, eu queria dizer que foi um prazer imenso te receber aqui no Líder Piauí, para que as pessoas pudessem ter essa noção de que realmente como é que funciona o Sebrae. Porque a gente escuta o Sebrae de uma forma mais ampla, mas a gente precisava saber o específico, quais projetos, o que o Sebrae realiza e a importância do Sebrae de Piauí. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do programa e o Líder está de portas abertas para sempre que você precisar e para a gente continuar divulgando tudo o que tem de melhor e potencialidade do Sebrae aqui no nosso programa. Ah, então eu só tenho a agradecer. O programa é muito bacana e o Honda é fantástico. Você é uma máquina, né? É uma máquina, adorei. E realmente, quem faz o que gosta, eu faço o que gosto, você faz o que gosta. A gente trabalha realmente com muito mais amor e com esse sorriso lindo que você tem. Parabéns, né? Parabéns à TV Atena 10 por ter você como grande profissional. Eu digo isso sem nenhuma outra intenção a não ser em prestigiar essa pessoa bacana que é você. Eu fico feliz e prometo que na próxima vez eu vou lhe dar um bando de presente. E olha, para você que está em casa, esse foi mais um quadro Líder de Honda. Você pode aproveitar para fazer uma visita sem compromisso à concessionária Honda aqui em Teresina. Funciona de segunda a sábado em horário comercial. Jete veículos à sua concessionária exclusiva Honda aqui em Teresina. Olha, você não pode perder no próximo bloco. Nós vamos conversar com a jornalista, pesquisadora e historiadora Marta Tájira, que lançou um livro que retrata a história do comércio de Teresina no desenvolvimento do Piauí. Programa Líder Piauí vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já.